Então pessoal, pedidos de inscritos, eu estou fazendo mais um vídeo do Loki, o Doberman. Infelizmente agora eu só tenho ele, os outros com o passar dos anos foram envelhecendo e acabaram morrendo. Aí só sobrou o Loki, esse cachorro eu adotei ele já adulto, ele foi vítima de maus tratos, estava bem magro, doente. E a gente conseguiu com o tempo dar um pouco de saúde para ele e educação. Vou tentar fazer mais vídeos mostrando o nível que ele ficou. Ele era um cachorro totalmente sem nenhum tipo de educação, nenhum tipo de regras, então era um cachorro complicado, era um cachorro difícil. Mas agora ele até, vamos dizer assim que ele tem 80% de educação. E a gente consegue controlar, pelo menos não é um cachorro que oferece risco para as pessoas na rua. Claro que dentro de casa é um cachorro, é um cão de guarda, mas passeando na rua, na coleira, na guia. Eu não consegui tirar dele o asco que ele tem por outros animais, então ele não gosta de outros cães. Mas agora ele respeita pelo menos, se eu chamar a atenção dele, ele não fica tentando avançar, mas ele não gosta não. Beleza? Eu vou, nos próximos dias aí eu vou tentar fazer mais vídeos dele e comentando alguma coisa sobre o que foi feito. Mostrando para vocês aí como ele ficou. Bora correr um pouquinho? Vai correr, vai. Correr. Vai correr. Vai correr. Vai correr.